Seu pior inimigo não pode prejudicá-lo tanto quanto seus próprios pensamentos. Nem seu pai ou sua mãe ou seu amigo mais querido pode ajudá-lo tanto quanto sua própria mente disciplinada. O que geralmente acontece quando temos pensamentos é que nós não estamos cientes de que são pensamentos. Sempre que os pensamentos surgirem, apenas observe-os como pensamentos ao invés de ser um assunto. Não se deve tentar suprimir os pensamentos na meditação, mas deve-se apenas tentar ver sua natureza transitória, a natureza translúcida dos pensamentos. Não se deve se envolver neles, nem rejeitá-los, mas simplesmente observá-los. O objetivo é cultivar a aceitação de tudo. Então não se deve discriminar ou se envolver em qualquer tipo de luta. Eu sinto que é absolutamente importante fazer da prática da meditação sua fonte de força, sua fonte de inteligência básica. Por favor, pense sobre isso. Mantenha a atenção plena. Ao contrário das bebidas comuns, o néctar da atenção plena está disponível em todos os lugares o tempo todo e pode saciar sua sede de uma vez por todas. A abordagem da atenção plena na vida é que se você está meditando em uma sala, Você não considera a sala uma caverna. Se você está respirando, está respirando, em vez de se convencer que é uma rocha imóvel. Você mantém os olhos abertos e simplesmente se deixa estar onde está. Não há imaginação envolvida com essa abordagem. Você apenas segue sua situação como ela é. Se o seu local de meditação estiver em um ambiente rico, fique no meio dele. Se estiver em um ambiente simples, basta estar no meio disso. Você não está tentando fugir daqui para outro lugar. Você está se sintonizando de forma simples e direta com sua vida. Esta prática é a essência do aqui e agora. Dessa forma, a meditação se torna uma parte real da vida e não apenas uma prática ou exercício. Torna-se inseparável do instinto de viver que acompanha a existência de todos. Esse instinto de viver pode ser visto como contendo consciência, meditação, atenção plena. Ele constantemente nos sintoniza com o que está acontecendo. Você pode sentar e não fazer nada. Apenas sente e não faça nada. Pare de agir. Pare de acelerar. Sente-se e não faça nada. Cultivar a atenção plena é a atitude que nos permite ver a nós mesmos e nosso mundo de maneira bastante exata e precisa. Quando falamos sobre atitude neste contexto, estamos falando sobre o desenvolvimento da consciência da mente, que é exatamente o que a atenção plena é. Consciência da mente significa que você está fundamentalmente consciente e que sua mente está consciente de você mesmo. Em outras palavras, você está ciente de que está ciente. Você não é uma máquina. Você é uma pessoa individual que se relaciona com o que está acontecendo ao seu redor. A plena atenção está desenvolvendo esse sentido de ser. A meditação é uma forma de abertura. Nesse processo em particular, surgem coisas subconscientes ocultas para que você possa se ver como quem você é. É um processo de descasque, desmascaramento. No início, a prática da meditação consiste apenas em lidar com a neurose mental básica. Com um confuso relacionamento entre nós e nossas projeções. Nossa conexão com os pensamentos. Quando uma pessoa é capaz de perceber a simplicidade da técnica, sem qualquer atitude especial para com ela, então é capaz de se relacionar também com os seus padrões de pensamento. Começa a ver os pensamentos como simples fenômenos. Não importa sejam eles piedosos, maléficos, domésticos ou o que quer que possam ser. Não se relaciona a eles como se pertencessem a uma categoria particular, como sendo bons ou maus. Simplesmente os vê como pensamentos. Apenas. Assim, em vez de tentarmos nos esconder de nossos problemas e de nossas irritações, reconhecemos aquilo que somos. A essa altura, desenvolve-se uma atitude compassiva, cordial. É uma atitude de aceitação fundamental de si mesmo. Ao mesmo tempo retendo a inteligência crítica. Apreciamos o lado alegre da vida, juntamente com o seu lado doloroso. Lidar com as emoções deixa de ser um problema. As emoções são como são. Nem reprimidas, nem favorecidas. Apenas reconhecidas. Mantenha a atenção plena. Aqui e agora. Ignorância é ignorar o presente. Ignorância é a sensação de ter um objetivo, um objeto e uma meta específicos em mente. E esse objetivo, essa mentalidade de objetivo, torna-se extremamente opressora. Então, você não consegue ver a situação ao seu redor. Essa parece ser a ignorância. Sua mente está altamente ocupada com o que você quer. Então, você não consegue ver o que é. Olhe. Este é o seu mundo. Você não pode não olhar. Não existe outro mundo. Este é o seu mundo. É o seu banquete. Você edou isso. Você edou esses olhos. Você edou este mundo de cores. Veja a grandeza da coisa toda. Veja. Não hesite. Olhe. Abra seus olhos. Não pisque. Olhe. Olhe. Olhe mais. Olhe. 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 Olhe.